Olá, bom dia, galerinha do meu canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desta linda flor em crochê para aplicação. Se está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificação, não esqueça de estar deixando o seu like e seus comentários aqui no canal. Agora vamos ao passo a passo desta linda flor para aplicação. Irei fazer oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei e vou fazer um ponto baixo, faço três correntes que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro eu vou trabalhar vinte e quatro pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, Onze, doze, treze, Quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, pontos altos e vinte e quatro. Conto aqui, uma, duas, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer três correntes, que equivale a um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos. Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma correntinha no ponto alto, no terceiro eu faço um ponto alto, no segundo, na segunda correntinha do ponto de baixo eu faço mais dois pontos, um ponto alto, perdão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma correntinha no ponto alto, na próxima correntinha eu faço um ponto alto, na próxima eu faço dois, separado por cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto, eu vou ficar com dois pontos altos, dois pontos altos, separado por cinco correntes, eu vou ficar com um total de oito, oito pontos altos, oito pontos altos, separado por cinco correntes. Então, aqui eu tô com uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma correntinha no ponto de base, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Na próxima, pulo uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto, dois pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo uma correntinha no ponto de base, faço aqui com um ponto alto, dois pontos altos, cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto, dois pontos altos. Conto aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conto aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. E aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois, três, quatro. Faço aqui, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no pé da corrente e faço um ponto baixo. Formando aqui, um ponto picô. E aqui dentro, eu faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Aqui eu faço, entre esses dois pontos altos, um ponto baixíssimo. Fiz aqui, é a minha primeira pétala. Próximo espacinho, mais quatro pontos altos. Um, ponto alto. Dois. Três. Quatro. Faço, uma, duas, três, quatro. Quatro correntes. Venho aqui, no pé da correntinha e faço um ponto baixo. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Quatro. Fiz aqui, minha segunda pétala. Novamente, aqui eu vou fazer a repetição dos quatro pontos altos. Um, ponto alto. Dois. Três. Quatro. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho no pé da correntinha e faço um ponto baixo. Faço aqui mais quatro pontos altos. Um, dois. Três. Quatro pontos altos. Completei aqui já a minha primeira, segunda e terceira pétala. E agora eu vou iniciar a quarta pétala. Três. Vou fazer aqui a repetição dos quatro pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Faço uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Venho no pé da correntinha e faço um ponto baixo. Formando aqui o ponto picô. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer por toda aqui, por toda a volta e retorno aqui com vocês. Chegando aqui ao final da minha carreira. Venho aqui e faço um ponto baixo. No pé da correntinha. E vou fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Venho aqui nesse espacinho. E vou fazer um ponto baixíssimo. Arrematei aqui minha peça, minha florzinha. Em crochê. Vocês podem estar aplicando em barradinhos. Também vocês podem estar colocando, fazendo um escoar com essa peça. Bolsas e também até blusa. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo do vídeo aula de hoje. Não esqueça de estar deixando seu joinha. Seus comentários aqui no canal. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.